Já é uma tradição irrefutável do Conselho da Trofa. A Feira Anual da Trofa assume-se cada vez mais como uma referência das feiras agropecuárias nacionais. Na abertura oficial foi evidente a importância deste certame para a promoção do Conselho e para estimular o turismo da região. Já é um evento de carácter um pouco nacional, ou reconhecido a nível nacional, mas a nível local, qual é a importância desta feira para os empresários da trofa? Muito importante. Como se sabe, nós também estamos aqui num vale agrícola em que temos muita produção de leite. Aliás, a cooperativa dos agricultores que pertence ao Conselho de Centro de Isto e Trofa também é um dos colaboradores na organização da feira. E é óbvio que quanto mais divulgarmos o nosso setor, nomeadamente o agrícola, neste certame, obviamente que levamos mais longe o nome da trofa e também dos seus produtores aos mais variados níveis, nomeadamente na exposição de máquinas. Temos ali muitos proprietários do Conselho da Trofa. Na edição do ano transato foram 100 mil os visitantes. Para este ano, a organização espera elevar a fasquia. Nestes últimos quatro anos e concretamente nos últimos dois anos, atingiu umas repercussões admiráveis. Inclusive este ano, que alguma coisa foi melhorada dentro da área que temos, que é uma área um bocado reduzida para a feira que pretendemos levar a cabo, mas conseguiu-se alterar aí a disposição de alguns expositores, assim como o Parque de Exibições dos Cavalos. Mudou-se determinados expositores de posição e logo nos apercebemos que se arranjou mais espaço, se arranjou mais organização e de forma que também estou convicto de que mais qualidade. No programa do evento são diversos pontos de interesse para os aficionados ou simplesmente para os curiosos. Existe uma panóplia alargada de atividades, desde concursos aos expositores até às habituais tasquinhas gastronómicas. É a primeira vez que vêm a fazer uma festa? É a primeira vez, sim, senhora. O que é que decidiram ver? Conhecimento. A gente faz uma feira de Braga, é agro, e por conhecimento disseram-me falar na feira de Arófoco que tinha influência a muita gente e a gente veio experimentar a primeira vez. Vamos ver. Na primeira vez, quais são as expectativas? Pelo aspecto da feira, esperamos que seja uma boa feira. Vamos aguardar. As expectativas são as mesmas dos outros anos, não é? Mostrar os nossos produtos, sobretudo nos concursos de modelos e andamentos. E pronto, está presente porque é a feira do Conselho, nós somos deste Conselho. Achamos que, por bem, devemos estar sempre presentes, não é? Com um crescimento sustentado desde 1946, a feira anual da Trofa soube adaptar-se à realidade. A evolução da iniciativa é evidente e tanto os expositores como os visitantes têm aumentado com o passar dos anos. Mais uma edição desta feira, que é já tradicional, aqui no Conselho da Trofa. Quais são as expectativas para a feira deste ano? Antes de mais, sabe que esta feira nasceu em 1946 e há cerca de 10 anos ganhou uma dimensão completamente diferente. vocacionada para a agropecuária, nomeadamente na produção, no concurso bovino, na Feira do Caval, também começou a ter uma dimensão muito grande nessa área. E as perspectivas, como tiveram a oportunidade com certeza de ver e testemunhar, todos os expositores que passei, todos eles me disseram que a feira já tinha um caráter mais nacional do que uma feira de caráter regional. E portanto, tudo que estiver ao nosso alcance, ao número da Câmara Municipal e como se sabe também da Junta de Freguesia, porque a organização é da Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, faremos tudo para que esta feira cada vez mais se profissionalize e também, porque não, se internacionalize. A edição deste ano, organizada pela Junta de Freguesia de São Martinho de Bougado, com o apoio da Câmara Municipal da Trofa, contará ainda com a presença do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.